Oi meninas e meninos também, afinal temos meninos no canal. Gente, eu tô pintando essa toalha aqui e me deu uma vontade grande de mostrar pra vocês como pintar uma toalha de fundo bem escuro, tá? Essa minha toalha é um verde bem escuro, tá? Eu já fiz o fundo dela todo em preto, apenas preenchi, ó, é uma toalha de rosto, tá? Apenas preenchi. Então, vocês vão preencher de preto, se vocês quiserem um fundo escuro assim como eu vou querer aqui, tá bom? Que eu vou fazer aqui um lírio. Lembrando, gente, esse lírio ele é pra iniciante, tá bom? Então, eu vou deixar esse fundo preto aqui secar bem, tá? Pra mim começar fazendo aqui os lírios, tá? Esse fundo preto, pessoal, tem que retocar ele depois que a pintura estiver totalmente seca, você vem olhando onde ficou algum pontinho, tá? Algum cantinho sem tinta, aí você volta novamente preenchendo aí pra poder corrigir aquelas pequenas imperfeições que fica quando você usa tinta preta em grandes quantidades no tecido, tá bom? Então, vou voltar, vou esperar secar essa parte aqui e vou mostrar pra vocês como eu pinto, como eu pinto tecido escuro, como eu neutralizo essa cor escura do fundo. Porque eu não vou fazer uma flor verde, né? Então, eu tenho que neutralizar essa cor pra que a tinta que eu coloque, ela se sobressaia, né, diante aí da cor do tecido, tá bom? Então, gente, eu estou aqui com o meu clareador, tá? O pincel número 10, tá? Aqui está a flor e aqui tem três folhas, tá bom? O que acontece, pessoal? Pra gente neutralizar esse fundo aqui verde, eu vou preencher, tá? Por isso que é necessário esperar o fundo preto que eu fiz aqui secar. Mas se você não colocar um fundo preto, você pode fazer direto, tá? Vou cobrir agora todo esse desenho com o clareador, tá? Pessoal, meu clareador ele tá com glitter, tá? Mas não tem problema não, você pode usar aí clareador normal, tá? Depois, assim que der, eu vou gravar aí um videozinho mostrando pra vocês como, qual glitter colocar no seu clareador pra dar um charmezinho na sua pintura, tá? Se você quiser essa diquinha aí, pode deixar aí nos comentários. Que assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer. Graças a Deus, eu tô com bastante encomenda, tá? Por isso que eu não tenho gravado tanto e não tenho pintado pra mim, né, pessoal? Porque às vezes eu pinto muito, mas não dá tempo nem de tirar uma foto pra mostrar aí, principalmente pro pessoal lá do meu grupo, ó. Então, essa aqui é a parte da folha, ela passa aqui por baixo também dessa peta, ó. Tá? Então, eu não vou mostrar tudo não, eu vou pegar o meu risco aqui, ó. Eu tenho duas flores e seis folhas, tá? Eu vou preencher e vou esperar secar essa camada de clareador em color, tá? Ela vai se tornar uma camada. Então, ele vai aí neutralizar essa tonalidade pra que a gente possa vir pintando depois, tá bom? Então, eu vou preencher tudo, só preencher com o clareador e esperar secar bem pra depois a gente vir com a pintura. Olha aqui, pessoal, já preenchi, tá? Tá dando esses brilhinhos, ó. É porque o meu clareador está com glitter, então ele dá esse brilhinho, tá bom? Mas isso aqui não vai interferir no resultado da pintura final, não, tá bom? Então, gente, aproveita, se inscreva aí no canal, tá? E dá o joinha, não esqueça de quando se inscrever, apertar aí o sininho, tá? Ativar o sininho pra você receber notificação todas as vezes que eu postar, tá? Um vídeo, você tem que sempre dar aí o joinha pra poder aí o YouTube saber que você está gostando do conteúdo do canal e sempre te notificar quando chegar um vídeo novo, tá bom? Então, eu vou esperar secar pra gente poder aqui continuar com a pintura. Então, pessoal, olha, já coloquei um estêncilzinho aqui no fundinho, tá? Já fiz aqui uma flor pra vocês poderem visualizar, tá? E deixei uma aqui, ó, do outro lado pra gente fazer junto, tá bom? Pessoal, espero que vocês gostem, tá? E vamos, então, com as folhas, tá? Para as folhas, pessoal, eu vou usar amarelo-limão, verde-folha, verde-musgo e um pouquinho de verde-pântano, tá? Mas aí, a escolha das cores é de acordo com o gosto de cada um. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, esse risco eu desenhei direto na toalha, tá? Mas depois eu vou desenhar ela num papel à parte e vou postar lá no meu grupo, Fazendo Arte com Jack Viana, pra vocês poderem ter acesso, tá bom? Aí, é bem importante que na hora de vocês pintarem, vocês estejam com ela em mãos, tá bom? Pra vocês poderem ver aí a divisão das pétalas e da folha, pra não terem dificuldade, Já que a gente passa o clareador e, às vezes, o risco, ele pode dar uma sumida, tá? Bom, a gente vai começar aqui com o amarelo-limão, tá? No início da pétala. E vamos descendo aqui, ó, com o verde-musgo, tá? Ó, aqui assim tem uma pétala da flor. Então, eu vou vir com o pântano, pra mim poder fazer aqui, ó, a divisão, né? Porque a pétala do liro, ele vai fazer sombra na folha que está por baixo. Então, a gente coloca aqui o verde pântano, que é um tom bem escuro, formando aí, sim, essa sombra, tá? Aqui também, ó... Tem uma sombra. Tá? Se vocês quiserem mais claridade, pode colocar um pouco mais de amarelo, limão, descendo e esfumaçando, tá? Pra unir aí as cores e não ficar marcado. Agora, a gente já vai pra essa outra folha aqui, ó. Cuidar bem dos contornos, pra que possa ficar... Bem certinho. Você vem descendo. Vamos pegar aqui o verde folha. E continuamos descendo aqui, tá? Ó, nessa região aqui eu vou colocar verde folha, porque essa folha está por cima. Agora, aqui também está por cima dessa, ó. Fazer o contorno. Tá bom? Vamos vir com o verde pântano pra dar profundidade à sombra aqui. Tá bom? Gente, essa folha, ela termina aqui, ó. Aqui, então, a gente vai colocar verde pântano. Ela termina bem de cá, tá? Vamos, já que está com o pincel com o verde pântano, colocar a sombra aqui da próxima folha. Aí, a gente vem com o verde musgo. Formando, assim, o degradê de tonalidade. Tá? Agora, o amarelo limão. Ó. Aqui, a gente também pode pôr um pouquinho mais, pra que ele possa se sobressair. Tá? Agora, com o verde pântano, tinta de um lado só do pincel, vamos colocar aqui, ó. Vamos dar uma divisão nesta folha, tá? Com o verde pântano, o pincel bem reto, ó. Tá bom? Assim. Lá, a gente fez a mesma coisa. Tá? Tá? Agora, a gente vai colocar um pouquinho de luz aqui, ó. No restante da folha, que ficou aqui por baixo. Eu coloquei, gente, não sobressaiu, porque o verde que eu coloquei ainda tá molhado, tá? Mas, após secar, a gente faz aí a luz dessa partezinha da folha. Pessoal, então, vamos continuar aqui, tá? Então, pra gente começar, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar com o verde pântano. Vamos marcar aqui, ó. O centro. Tá? O miolinho, a parte mais profunda aqui. Ó, pouca tinta, tá? Só pra mesmo, pra marcar. Eu vou limpar o meu pincel, eu vou entrar com o branco. O seu branco, pessoal, tem que tá com a consistência boa, tá? Pra que ele possa fluir, ó. Prestem bem atenção nas minhas pinceladas, tá? Sempre em direção ao centro e no movimento que a folha faz. Isso já vai dar movimento na pétala. Ó, e depois você pode voltar assim, dando uma esfumaçadinha pra que possa a cor branca entrar também na trama do tecido, tá bom? Sempre em direção ao centro. Ó. Tá? E assim a gente vai fazer em todas as pétalas. Somente fazer o preenchimento com a cor branca, tá? Eu vou fazer essa parte aqui pro vídeo não ficar longo. Mas eu só vou preencher e vou voltar mostrando onde colocar sombras pra dividir as pétalas pra vocês não se perderem. Tá? Então, eu vou fazer o preenchimento e já volto. Pessoal, a gente já fez aqui todo o preenchimento com o branco, tá? Agora a gente vai pegar o verde pântano, tá? Eu vou usar um tonzinho que combine com a toalha que é verde. Aí vocês aí podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Agora, vamos dar um pouco de profundidade aqui, tá? Pouca porque eu não quero que essa cor... É... Se estenda muito para cima. Tá bom? A gente vai pegando pouquíssima tinta e vem colocando as sombras, tá? Aqui, ó. Essa pétala de baixo está por cima dessa. Então, a de cima aqui, ela vai levar... Sombra. A gente coloca e dá um esfumaçadinho pra não ficar marcado. Aqui a mesma coisa, ó. Tá bom? Aqui, ó. Tá? Aqui, pessoal, ó. Tem essa parte de baixo aqui, que é a parte do caule. Então, a gente vai... Ó, marcar aqui a divisão onde é pétala e onde é aqui o caule dela. Tá? Aqui, ó. A gente vai fazer também uma sombra. Vocês fumaçam puxando para baixo. Tá? Aqui também vai levar um pouquinho de sombra. E vocês podem também colocar... Assim, ó. Na ponta da pétala, ó. Com movimento de vírgula. Pra dar um pouco de volume. Um pouco de movimento. Tá bom? Pra ela não ficar uma pétala muito branquinha. Ó. Essa pétala daqui, ó. Aqui nessa parte, ela vai ter no... Aqui, ó. A sombra vai ficar mais no meio aqui. Então, você coloca e depois você vem no centro dela dando uma esfumaçadinha. Tá bom? Essa daqui também você pode colocar um pouquinho. Que é como se ela estivesse dobrada. Tá? Olha. Com bastante suavidade, tá? Nessa daqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui. Bem pouquinho. Amarelo e melão. Tá bom? Agora, esse caule aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Primeiro eu fiz ele com branco. Esperei secar. Agora eu vou vir com o verde. Tá? Vocês podem passar um pouquinho aqui também, ó. Aqui eles se cruzam. Um com o outro. Ó. Vou esfumaçar bem. Tá bom? E agora, pessoal, a gente vai entrar com o preto. Dá uma diluída aí na sua tinta preta. Vamos usar o pincel filete. Tá? Pra gente dar aqui o acabamento final. É uma flor bem fácil de pintar. Esse modelo aqui é pra iniciante. Existe ela mais realista e fica linda, tá? Mas eu aconselho quem tá iniciando, nunca pintou. Pintar por essa aqui. Vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Essa é a primeira vez que eu estou pintando esta flor. Esse lírio. Gente, vamos puxar aqui, ó. Uns pestilhos. Vocês podem puxar uns maiores e outros menores. Tá bom? De várias alturas aqui, ó. Aqui você pode puxar a quantidade que você, assim, gostar. Tá? Você vai lavar aí o seu pincel filete. Ó. Vamos pôr na ponta do pincel o amarelo melão. E vamos apertar. Ó. E cada pontinha desses pestilhozinhos que fizemos agora, vocês vão colocando a pontinha amarelinha. Tá? E aqui no centro, gente, eu coloco alguns também meio aleatórios, tá? Vou mostrar pra vocês agora como ficou, tá? Ela toda. Olha, gente. Ficou desta forma. Tá? Eu coloquei um estencinho ali com dourado. Eu gostei bastante do resultado, porque é uma toalha muito escura, dá bastante trabalho pra pintar. E desse jeito aqui ficou bem mais fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreva aí no canal e comente abaixo o que você está achando dos vídeos. Meninas, eu não esqueci da bonequinha não, tá? Já tá arriscada. Assim que eu terminar essa encomenda aqui, eu vou começar só nas bonequinhas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.